Fá, 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 galera! Chegou o grande combate de hoje, Batman vs Cavaleiro da Lua. Quem você acha que vai vencer essa batalha? Assista até o final para não perder nenhum detalhe dessa incrível batalha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e vamos logo para essa batalha. Bruce Wayne era apenas um garoto quando presenciou seus pais sendo assassinados. E logo depois disso ele caiu em um buraco cheio de morcegos. Essa situação por si só já é muito traumatizante. Mas ao invés de trilhar um caminho sombrio, ele pegou todos os seus recursos e usou para combater o mal. Assim se tornando o Cavaleiro das Trevas, a quem que mete medo em toda gota, o Batman. Bruce Wayne é alguém muito forte, muito ágil, muito resistente também e tem uma série de armamentos que ele pode usar durante os seus combates. E o principal, a sua inteligência. Vamos ver tudo isso aqui. Após um incidente com o Diosdol, ele está mais forte do que nunca. Ele é tão forte que conseguiu levantar uma grande quantidade de peso acima dos ombros. Apesar de estar sem dormir há uma semana, faminto e drogado, ele ainda teve força para romper um duto de metal. Batman arrepiando e colocando medo em geral. Ele conseguiu lutar durante 37 anos contra uma horda de monstros. 37 anos. Mano, são 37 anos. Hahaha, mas isso não é nada. Gente, o Batman basicamente já conseguiu sobreviver sem sangue. Ele é bravo. Sério, como é que ele conseguiu fazer isso? Eu quando furo meu dedinho já fico todo preocupado aqui? Como ele conseguiu viver sem sangue eu não sei. Ele aguentou simplesmente golpes da Mulher Maravilha após uma discussão. Golpes da Mulher Maravilha. Que já foi capaz de quebrar o braço do Superman. Ele reage a bala e provavelmente é mais rápido que o Batman pós-crise. Ele tem o mesmo estilo de luta do pós-crise e também sabe mais de 100 estilos de artes marciais. E usa pontos de pressão contra seus inimigos. Agora, como ele aprendeu tudo isso em tão pouco tempo eu não sei também. É o Batman, né? Ele lutou e derrotou quase 100 soldados dentro de um quarto minúsculo. Rapaz, o cara é brabo, hein? Depois ele superou mais de 100 guardas e 4 metal humanos. O Batman sozinho derrotou tudo isso. O cara também é mestre em furtividade. Uma vez toda a Liga da Justiça, incluindo o Superman que tem super sentidos, a Zatanna e o Constantino, tiveram dificuldades para encontrá-lo. Além disso, ele é mestre em Química, Biologia, Ciência da Computação, Engenharia. Tudo isso para estar sempre um passo à frente nos seus adversários. Inclusive, ele conseguiu descobrir os códigos da nave do Darkseid e até alterou. O Darkseid não acreditou nisso, mas o Batman conseguiu mesmo assim. Confira o trecho aí para vocês verem. Descobri o código e reprogramei tudo. Está o levando. Ômega Lambda 7 XL9. Ainda acha que é um blefe? Turn down, you boy! Turn down, you boy! O Batman tem um cinto de utilidade que ele carrega muita coisa, mas eu vou destacar algumas coisas aqui. Ele tem uma espumadura que foi capaz de cobrir um prédio inteiro e impedir que ele fosse destruído por uma bomba. Ele também tem explosivos que são capazes de derrubar prédios inteiros. Não é aquelas biribinhas traques que você comprava na hora da esquina, não. Esses explosivos aí derrubam prédios inteiros. Ele tem uma espécie de holograma que ele consegue se camuflar disfarçando-se de uma outra pessoa. O traje do morcego consegue lançar um ataque de energia em várias direções diferentes. Além do que, também tem ataques sonoros e um incrível canhão de som no peito que ele pode disparar também a qualquer momento em um combate. Esse é o Batman que veio para o combate e veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver! Dizem que ele é uma cópia do Batman. Mas na verdade, o Cavaleiro da Lua é bem diferente do Morcego. Falando em Cavaleiro da Lua, algumas dúvidas surgem no ar. Desde os primeiros anos, a ciência tem duas perguntas que você simplesmente não consegue explicar. Como criar um relógio sendo que não sabiam que horas eram? E como o Cavaleiro da Lua é um cavaleiro sem não ter cavalo? Munk Knight, Mark Spector, Steve Grant e Jake Lukeley são quatro aspectos de um mesmo homem. É, provavelmente ele sofre de esquizofrenia. Bom, o fato é que após ele roubar uma antiguidade egípcia, ele ganhou poderes sobre humanos, força, velocidade, resistência e sentidos. Mas isso só acontece à noite e conforme também as épocas da Lua. Por isso que ele é chamado Cavaleiro da Lua, mesmo não tendo um cavalo. Vamos ver todos os poderes e habilidades que ele tem agora. Com um chute, ele arrancou uma porta inteira. Ah, e só mais uma coisa. Quando fica à noite, ele ganha muito mais força. Uma demonstração disso é que, acidentalmente, ele lança um cara voando pela janela e o cara nem sabia nadar. Ele arrancou e levantou uma porta blindada de mais de uma tonelada acima da cabeça e jogou longe. Uma porta blindada. Ele foi abrir a porta de um carro e simplesmente arrancou. Eu que não queria dar carona pra esse cara, hein. Mano, o cara simplesmente pegou um carro e fez um movimento como se estivesse pescando. Imagina você ir em um pesqueiro, então. Ele fez a mesma coisa, mas só que com um carro. E ao fazer um movimento de chegada, ele simplesmente amassou uma caminhonete. Brincadeira? Ele não é apenas muito forte, mas também é muito resistente. Ele resistiu ao vento gelado de bora. Nenhum professor Xavier consegue entender como ele resistiu a tanta dor. Ele também aguentou já uma super explosão. Sua armadura é capaz de resistir a um golpe violento de um martelo na cabeça. Não é só isso. Ele também já aguentou ser torturado durante um bom tempo. O cavaleiro também é muito ágil. Ele desviou de um tiro de um atirador famoso e depois acertou esse atirador, sendo que esse atirador nem o viu. Só a velocidade da bala ultrapassa os 3.500 km por hora. Usando o espelho, ele conseguiu desviar um feixe de luz a queima-roupa. Ele também conseguiu reagir ao clique de uma arma. Ou seja, a reação dele ultrapassa a velocidade do som. Mas é claro que ultrapassa. O cara simplesmente desvia de lasers de armas automáticas. Bem, desviar de lasers? Espera aí. Eu já vi isso em algum lugar, mas olha onde eu já vi isso. Eu já vi isso. Ah tá, foi aqui. Bom, voltando aqui. Ele é muito bom no combate corpo a corpo. Ele já acabou com um artista marcial rapidamente. Ele bateu em vários caras de uma vez. Ele também usa pontos de pressão do adversário. Ele nocauteou um cara que não sentia dor com pontos de pressão. Oh, além do que, ele já conseguiu bater em vários ninjas de uma vez. Ninjas! Não eram no nível Naruto, mas eram ninjas. Seu traje é completamente à prova de balas e explosões. Além do que, ele tem um bastão elétrico que sempre está recarregado. Ele também tem luvas que o permite atirar dados através dela. Dados de gás que cobrem uma grande área. Além de dados explosivos. E principalmente dados de adamantium. Isso mesmo. Esses sim são perigosos, hein? Mas aí também tem um ponto fraco. Que quando vai passando a noite, sua força também vai diminuindo. Esse é o cavaleiro que veio para o combate. Que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Mas antes, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos para o combate. O combate seria interessante. Os dois partiriam inicialmente para o confronto físico. E aqui temos uma pequena vantagem. Embora o cavaleiro seja muito bom no combate físico, não se compara com o Batman. Que já derrotou vários soldados em uma sala presa. Porém, o cavaleiro é muito mais forte que o Batman. E já levantou uma porta blindada como se não fosse nada. Mais de uma tonelada. Ele também pescou um carro como se não fosse nada. E com um pisão, ele simplesmente acabou com uma mini caminhonete. Então ele é muito mais forte que o Batman. E também, ele é mais rápido. Ele já reagiu a um clique de uma arma. Provando que as suas reações ultrapassam a velocidade do som. E sim, ultrapassam. Porque ele já desviou de lasers também. Não, 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 não. Não é você não. Não estamos falando de você não. Estamos falando do cavaleiro da lua. Outra coisa são seus dados de Adamantio. Que ele poderia colocar o morcego em maus lençóis. Mas, entraria em cena o melhor do Batman. Que é a sua inteligência. Ele notaria que algo de errado estaria acontecendo. Pois as habilidades do cavaleiro iriam diminuir com o tempo. E para o Batman, não seria difícil supor que teria algo a ver com a lua. Por causa do traje e dos dados que ele possui. Então, ele poderia usar a sua furtividade para causar grandes danos ao cavaleiro com seus batirangues explosivos. O cavaleiro iria resistir bastante. Mas, uma hora, ele iria ceder. Usar gases no Batman iria ser inútil. Pois ele já está preparado para esse tipo de situação por conta dos gases do espantalho. Ah, mas tem outra coisa. O cavaleiro é muito instável mentalmente. Isso o tornaria imprevisível. Dificultando as coisas com o Batman. Porém, o Batman já está acostumado com o Coringa. Quer alguém mais imprevisível que o Coringa? Só o Deadpool. Então, isso não seria um grande problema para o Batman, que poderia passar a noite toda lutando e se escondendo. Vamos lembrar que o Batman é tão furtivo que o Superman, que tem supersentidos, e a Zatanna, que tem poderes mágicos, tiveram dificuldades para o encontrar. Então, o Cavaleiro da Lua teria grande dificuldade de lidar com a furtividade do Batman. Resumindo, o Batman poderia utilizar de seus recursos para causar grandes danos, encontrar os pontos fracos e aplicar um golpe fatal no momento exato, assim acabando com o combate. E o vencedor de hoje é... Batman. E o vencedor de hoje é...